Oi galera, aqui que eu e o Orelha, assistente técnico, né? Olha lá, vocês lembram do alô pra galera, o Orelha? Olha lá, o Orelha Maritaca. O mais conhecido como Rodrigo Freita. Isso. Aí a gente, ele elaborou... Vai, o Orelha quer falar aqui, fala o Orelha. Mirtu Loba fez assistência técnica pra nós furar lá. Furamos a mão francesa. O Alexandre Soucha falou que você ia detonar isso aqui em dois palitos. Ih, nada, velho, ó. Olha lá, Chevrolet SS 1976. Aqui, pra quem não conhece, é o altarzinho do Mirtu Loba. Agora tem aqui, tem o Opala 350 V8, que o João Ferreirone mandou pra ele. Aqui tem, ó, vocês pensam que o Mirtu joga fora? Joga nada, ó. Esse aqui foi o VKL, peça, Ronaldo, que mandou. Você entendeu? E é isso aí. O Billy Bill ali. Ó, o Billy Bill. Do clube do Opala tinha um aqui, que o Mirtu ficava pagando pau pro pessoal do clube do Opala, que não tá nem aí, não mandou nem um adesivo pro Mirtu até hoje. Então, mais do que justo ia ter arrancado, né? O cara é opaleiro e o pessoal não manda nem um adesivinho. Ô, Maritaca, e aí, Maritaca? Vai mandar um adesivinho do clube do Opala pro Mirtu ou não? É que eu não pedi ainda, né? Mas o pessoal, tipo, é que sujou e rasgou, né? É, o Mirtu que tinha imprimido. Então é o seguinte, ó. Então tá aqui, ó. Altarzinho do Opala SS com o Mirtu. Vai apertando. Vai ter um de bom, acho. Aí. Altar do Opala. Então é isso aí. Agora o canto do Mirtu Louco está feito. E tá aqui, muito obrigado, Reginaldo Moreno. Tá de extrema, Minas Gerais. E o Reginaldo falou que vai mandar uns pão de queijo quando ele vier aqui. Que está a gente. Né? E vai trazer uns queijos. É isso aí. Mandar uns queijos pelo correio, ele falou. É isso aí. Queijo curado, queijo meia cura. Então é o seguinte, gente. Valeu então, Mirtu Louco. Valeu, Leonardo. Então tá aí. Altarzinho do Opala do Mirtu Louco. Opala 350. E o Opala SS. E faltou o Opala que o Lúcio Silva mandou pra você. Que até hoje não trouxe, hein, Zé? Mas chama o quadro, né? Então, o problema é... Ou você que deixa na parede pra sujar. Não, não pode. Não, chama o quadro, velho. Tá demorando. Tá. É grande, velho. Quadro. Precisa de um quadro. Esse aqui do João já foi difícil de achar. Nós tivemos que cortar um pedaço do... Do pé do negócio aqui. O que o Lúcio Silva mandou vai ser maior que essa... Gigante. Esse negócio aqui. Eu tenho que mandar fazer um quadro mesmo. Então é isso aí, gente. Valeu. E tá aí o altarzinho do Opala. Do Mirtu Louco. Dá tchau pra galera aí, ô. Como diz. Falou. Tchau, tchau.